Queridas defensoras, servidoras, terceirizadas e estagiárias, dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. É uma data para celebrar a força e a coragem de cada uma de vocês, que lutam diariamente por respeito, reconhecimento e valorização. A DPU é uma instituição privilegiada, e eu tenho orgulho de dizer que metade da nossa força de trabalho é formada por mulheres. Apesar de parecer algo normal, esse número é uma verdadeira conquista das mulheres que lutaram pelo direito ao trabalho e à educação. Atualmente, são mais de 900 mulheres que se dedicam diariamente a garantir direitos a cidadãs e cidadãos que tanto precisam do nosso trabalho. É por isso que o Dia Internacional da Mulher é tão importante aqui na DPU, está ligado à nossa prática diária. Além disso, estamos lançando uma campanha sobre preconceitos que a mulher enfrenta diariamente. O objetivo é promover uma reflexão sobre o tema e analisar se cada um de nós, inclusive mulheres, não estamos contribuindo para essa desigualdade. Não deixem de acompanhar e compartilhar. A vocês, mulheres, meu genuíno agradecimento por fazerem dessa instituição que ela é. Sei que ainda há muito a ser conquistado por cada uma de vocês. Contem comigo nessa jornada.